Estica os teus pés pra me abraçar Fecha os teus olhos e tenta me enxergar E pra fazer o céu se abrir É só sorrir, sorrir pra mim Vamos tentar outra vez Estica os teus pés pra me beijar De olhos fechados tenta viajar Coloca tua mão no meu peito Encoste teu ouvido na minha boca E nunca mais duvida do que eu vou dizer Tu és o meu mistério Minha baixinha Completas meu critério Minha pequenina Baby, eu não consigo imaginar Alguém melhor pra me encaixar Está contigo e tão bom Mesmo se for pra fazer nada Vou curtir este som Ainda que a nota esteja errada Não me importa, não há defeitos Se tu estiveres por perto Se tu estiveres por perto, amor Estica os teus pés pra me beijar De olhos fechados tenta viajar Coloca tua mão no meu peito Coloca tua mão no meu peito Encoste teu ouvido na minha boca E nunca mais duvida do que eu vou dizer Tu és o meu mistério Minha baixinha Completa os meus critérios Minha pequenina Baby, eu não consigo imaginar Alguém melhor pra me encaixar Tu és o meu mistério Completas meu critério Minha pequenina Baby, eu não consigo imaginar Alguém melhor pra me encaixar Tu és o meu mistério